E o pessoal da GGM Granitos e Mármores trabalhando em ritmo acelerado, hein, Gemal? Até os domingos, agora dia 24, plantão especial. Bom, o estoque é muito grande, tem pedras lindas aqui, olha, granito tipo exportação, tem várias tonalidades e o brilho das pedras, né, que é bonito. Primeiro mundo. Olha, gente, tem muita opção de mármores importados também, tenho certeza que sua casa vai ficar linda. E a GGM tem marmoraria própria, quer dizer, eles podem fazer qualquer peça também, sob medida pra você, consulte profissionais especializados. E medição em obra, hein? É, você tá conferindo as imagens aí e tem mais ainda, gente, ponta de estoque com o preço de arrasar. E o estoque aqui da GGM é muito grande, a gente vai dar alguns exemplos de preço. Isso é uma pequena amostra, hein? Isso aí, gente, esse aí qual é, Gemal? Esse é o Branco Espírito Santo, carro-chefe da casa, 30 por 30, 60 por 30, 16,94 pagamentos. 16,94, tem opção de pagar até em quantas vezes? 17,1% ao mês. Certo, agora esse que ele tá mostrando qual é? O granito preto São Gabriel e o granito branco Ipanema, 40 por 40, 49,94 vezes também. 49,94 vezes, preço excelente. Agora tem outro granito, aquele vende bem, hein? É o Ju Paraná. É o Ju Paraná, laranjeira, 40 por 40, 44,90. Preço excelente. Agora dois mármores lindos pra sua casa ficar mais sofisticada. Olha só, o cinza prato e o marfim real, 40 por 40, sai por quanto? Eles são importados, 56,90 o metro. Então não perca, eles têm as cubas também pra você fazer aquele trabalho bonito na FIA. Gente, não perca tempo, hein? GGM com ótimo preço, condição de pagamento pra você e estoque muito grande. Segunda, sexta, das 8 às 18, sábado, das 9 às 17 e domingo, dia 24, das 9 às 14 horas. Avenida Pedro Bueno, 817 Parque de Abacuara, telefone. 55895721. E Avenida Professor Vicente Raul, 2164 Jardim Prudência, telefone. 5485031. Venha que eu preciso queimar esse estoque todo. Aproveite, GGM.